E aí Eu sinto pregado em você Que já é minha dor Nem mesmo por mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio, porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Porque uma coisa estranha Marcou nosso fim O pobre qualquer Foi tirada de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você 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 Obrigado.